Tô foragido Tá foragido? Cara, acho que você é o quinto cara foragido É como é o recorde? É a tatuagem que eu tenho no meu corpo Esse carinho meu faço parte do assalto Da quadrilha que eles falam E o senhor é criminoso ou já foi? Não, já fui E foi preso? Sim Aí você mora na rua? Moro Eu tô na minha reciclagem, meu irmão Eu tô na minha cachaça, eu tô no meu trago no meu crack E aí cola de medo, eu tô na Cracolândia Tu acha que eu vim fazer o que aqui? Passear? Foi Foi uma droga, rapaz O único lugar do Brasil onde tinha que ter mortos policiais Pra poder inibir e corrigir toda a idiotice da humanidade Não, eles deixam tudo a lá vão ter O povo bom pra mim significa uma família unida Uma família que faz parte do dia a dia Procurando sempre a melhora pra todos os povos Aí assim que a gente chega o dia a dia Sempre procurando a melhora pra nós Assim que significa o povo O povo O povo O senhor se considera uma pessoa gente fina? Eu me considero Porque eu não pego nada de ninguém Trabalho Cato meu papelão Dou dinheiro pra minha velhinha Meu cigarro e minha cachaça Não, esse cara tem irmão metade Esse cara é um assaltante perigoso E aí, como é que tá? Rapaz O que significa essa tatuagem aqui? Você pode mostrar pra gente aqui na câmera? Aqui é apologia, né? Querendo não querendo nem apologia, né? Isso pode dar algum problema pro senhor? Não Às vezes Seria melhor a gente borrar isso na edição? Não Como é que os ladrões Lá do tio Patiãs e Apologia São desenhos animados Onde o vilão sempre se dão mal É lá no desenho, gente Mas ele sempre acaba na prisão Ele nunca sai com dinheiro O cara que deu o povô Ele ajuda o próximo Por o chá não quer atrasar o próximo Eu mesmo, meu último Eu já fiquei preso Eu tenho 4 BO Você foi preso por quê? Por roubo Era roubo de estabelecimento, de carga? Posto de gasolina E deu pra tirar uma grana boa? Deu nada Deu pra tirar a cadeia Quantos anos? 13 13 anos Recomenda a galera roubar posto? Não rouba não, pô Vai trabalhar E sabia que o cara que inventou avião Só inventou avião Porque eu não nasci na época dele? Eu sou um cara convencendo Você não vai falar a verdade Tá bonitão, hein, cara? Eu sei sobre direito Sem nunca ter estudado Eu sei sobre física Sem nunca ter estudado Eu sei sobre psicologia Sem nunca ter estudado Eu compreendo as pessoas Vivido o que ela viveu Eu trabalho de corveiro Enterrou muita gente, então? Já Já enterrei também Desenterrou de ter que limpar o caixão, né? Exumar, que fala? É, exumação Cê sabe Tem um amigo que é corveiro A exumação Aí depois de 3 anos Tirando de trabalhar Era assim, ó Chegava de manhã 7 horas Tomava um café Aí o sino Aí não toca A exumação Aqui chegava pra mim Era a sua vez A exumação Aí depois de 3 anos Você pega uma caixa desse tamanho Aí vai com a família Chega no túmulo As pessoas abrem o túmulo Você ia corveiro Entra O caixão Chega o caixão inteiro Você pega o caixão O caixão de mãe Depois de 3 anos Mas ele fica inteiro Aí cê olha Se tiver só esqueleto Dá pra ir no mar Se tiver com carne Aconteceu É a intenção de abrir um caixão A pessoa tá inteira ainda Tá Teve alguma história Sobrenatural Nesse momento Que cê era corveiro Cara Havia muita assombração O dia eu tava doidão Cheirando de rocaína E cachaça Faltava um tanto assim Só pra tirar a terra Da cova Aí eu me distraí Eu senti um Que porra é essa Quando eu olhei pra trás Assim, mano Tava todo mundo em pé Tudo de branco Eu não sei se foi beleza Assombração, mano Eu tirei as terras rápido Corri Peguei as palhas E as inchadas Correi dentro do túmulo Então, pensei voado Correndo Cheguei lá no lado Que é o refeitório Que entra numa banha Lojamento Com os manhã Você vê a assombração Ele foi, velho Vê a assombração, porra O senhor fala com Deus? Falo, todo momento O que o senhor fala com ele? E o que tu acha que eu falo? O que? Eu imagino que você deve Pedir e agradecer Por coisas da sua vida Eu nem penso Nem agradeço Eu sou Sou grato O que seria uma maloquinha? É cabana Nós amarra um pano ali Um lençol Ah, tá Igual aquelas que amarram Aqui na grade Aqui Foi uma cama Aham A minha só falta fogão Quanto tempo dura uma maloquinha? Porque eu imagino que com chuva Com vento Ela deve se desmanchar Mas tu tem que pôr plástico, né moço? Ah E o rapa quando vem Manda desmanchar Mas não monta de novo Mas se tiver uma barraca de campo Ele não mexe não Tem esse macete então Nas ruas? Esse senhor é o seu marido? Não Eu conheci ele aqui Não Ele é Mas os dois estão solteiros? Ah, é que ele fica por aqui Ele disse assim Cantam umas músicas aqui pra mim É que ele Ele disse pra mim Que mora na rua Eu falei É perigoso você morar na rua Outro dia ele tava com novecentos reais Dizendo que foi roubado Eu falei Por que você não aluga um quartinho pra você? Por que o senhor não aluga um quartinho pra você? É porque É pouco dinheiro Com pouco dinheiro No lugar não adianta não É os acostumados na rua Acabou de dizer que ele quer ficar na rua E pra mim não dá Mas ele pode ficar na rua E de vez em quando ir pra casa Não Mas ele não quer casa não É você não Pessoas falam que morar na rua É uma situação triste O senhor é muito feliz Sabe por que eu tô feliz? É porque Eu tinha minha bolsa pra mim Tem um lugar que Lugar que Eu escolhi pra dormir, né Eu acabo a saco Fico feliz Fico muito bem Na banda não acorda doente, né Aí eu fico de boa Você tem cara de ser piadeiro Sabe uma piada aí? Não, não sei não Sai, sai risada E papo é, tá ligado? Você é um moleque jovem Preconceituoso Arrogante O cara pegou na minha mão com nojo, mano Você é um filho da puta, mano Mas sua mão tá suja Totalmente imunda Mas E O que faz mal é o que sai da boca Herpes Não Realidade da brilha E sabe o que é o povo? O povo pra mim é uma Hiproquisia, arrogância Totalmente de pessoas ignorantes Que não sabem o que é cultura Educação e lazer E que se acomoda No acomodismo Tipo Eu odeio fila de doação Odeio obeg Eu odeio essa peste O que que tem nisso Que te incomoda? Tu também é um arrogante Que fica no teu acomodismo Tá ligado? Achando que tá tudo bom E porque tu tem um salário Um carro massa Não tem um carro Tá bom Então tu é um otário Porque na tua idade Eu já teria um carro E tava pegando várias meninas gostosas Não é não, Pivete? Sem nem dirigir, cara Eu comprei minha habilitação de moto Porque é o seguinte Tinha que ter Mas vamos lá Falando sério mesmo, tá ligado? Tô indo trabalhar, parceiro Tô a louca do meu lado Mas eu tô cantando, irmão Eu tô aqui cantando, parceiro Aí o cara falou assim Tá assediando a mulher, parceiro Tô assediando alguém, maluco? Seu pangaré Já chamei de pangaré De comérdia Assediando? Assediando? Passa O olhar é assédio, irmão Todo respeito O olhar vai ser Desde que ele não seja direcionado Por maldade Ela não se incomodou Ela não se incomodou Nem polu nada Ela seguiu a viagem dele Me tiraram do cem Me escutaram pra fora E tem passagem de volta Por causa de nada, cara A mulher não poluou nada Por errado, cara Nós é homem, parceiro Se nós é rapaz Nós é homem, parceiro Se nós tiver no erro Se não caber, parceiro A desculpa, parceiro Nós é cobrado na medida Do nosso erro O dia da revolução chegou Quinta-feira conheci o Caio Num pião na luz E ele me chamou Pra tentar falar Um pouco sobre o povo Eu vou falar a realidade Mas aí se liga E não se assuste de novo Porque aqui tá a realidade Que ninguém nunca viu Vim lá do extremo sul Da Bahia E não vou falar palavrão Mas puta que pariu A gente tá correndo Atrás de quê? Se não falta Dinheiro? Não, não, não Falta educação Lazer Cultura Talvez Pra você entender Que as crianças É a opção E a solução De amanhã Ter um futuro melhor Caio tá incomodado Com o meu cheiro Mas já tem um dia Que eu não tomo um banho Mas aí Sim, não É assim que tem que ser Porque quem vive na rua Não tem cultura E nem proceder Não se cuida Do seu próprio higiene E acha que não sabe Nem o que é lazer Acha que viver Correndo atrás De um trago É muito mais importante Do que viver Comer um churrasco Junto com seus pais Abraçar seu filho E correr atrás De muito mais E não tô falando De bem materiais Tô falando da realidade Isso sim Que é a vida Meu rapaz E ter fé em Deus Em primeiro lugar Porque o inferno É logo ali Pode acreditar Tô chegando aqui Só pra lhe falar Que um dia Esse som Você vai poder ouvir E escutar Porque gravado Ele está E eu nunca fiz um som Para alguém gravar Esse foi o primeiro CD Que eu lancei E todo mundo vai gostar Porque aqui em SP Rio de Janeiro Também conheci E vi vários maloqueiros Que tem atitude Pro CD Mas aí eu vou te falar A realidade O mundo está faltando É mais de um pouco De verdade Realidade E você saber dizer Que o Jesus Cristo Vai voltar Mas cadê? Você não acredita Então um dia Você vai ver Caramba, hein? Paulada Paulada mesmo Eu que fiz Agora Precisa Vou dar um trago Alguém